Olha o Eric no Posto Petrobras, amigo. O primeiro motorista cinco estrelas do Brasil. O segredo é deixar o carro zerinho. É. Por isso ele troca o óleo no Lubrax+, com lubrificante, lubrificante. E dá uma pausa na BR Mania, né Eric? Eu ainda pontuo tudo no Premia. E que atendimento, atendimento. É cinco estrelas também. É penta. O Brasil se encontra no Posto Posto. E Posto Posto é Posto Petrobras. O Brasil se encontra no Posto.